Sendo o polinômio, está aqui o polinômio, um cubo perfeito. Então, a diferença A menos B vale... Ai, meu Deus, o que é a diferença? Galera, no momento que ele fala que é um cubo perfeito, o que é um cubo perfeito? Vamos recordar lá da tia Teteia. É o A mais B ao cubo, ou A menos B. Como aqui só tem mais, esse é o A mais B, tudo bem? Como aqui só tem mais, esse é o A mais B, que ali sempre muda, quando é o A menos B. Como é que é o cubo perfeito, A mais B ao cubo? É o primeiro ao cubo, mais três vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais três vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Isso é o cubo perfeito. Você pode desenvolver e tal, mas no final vai dar exatamente isso aqui. Tudo bem, até aí? Sabendo desse cubo perfeito, você consegue matar essa questão bem tranquilo. Sério mesmo. Bem tranquilo você consegue matar essa questão. Por que bem tranquilo você consegue matar essa questão? Porque o polinômio que está aqui, vou até representar ele aqui. P de X igual a X ao cubo, mais 3X ao quadrado, mais AX mais B. Pega o bizu que eu vou te dar. Cara, repara uma coisa. A ao cubo, aqui está X ao cubo. Se ele é um cubo perfeito, o primeiro só pode ser quem? X. O primeiro só pode ser quem? X. É X mais alguém ao cubo, correto? O primeiro só pode ser quem? X. Aí acompanhe o processo do cubo perfeito. Três, o primeiro ao quadrado. O primeiro é X ao quadrado. Vezes o segundo. Mas, Renato, o segundo não está aparecendo aqui. Então, ele é um. Acabou. Quem é o segundo? Um. Pegou a maldade, filho? Joga aí para mim se você pegou essa maldade de saber o cubo perfeito. Se você sabe o cubo perfeito, você mata perfeitamente a questão. É um cubo perfeito? É. Como é que é o cubo perfeito? Primeiro ao cubo, mais três vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo. Mais três vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Se você mata isso olhando para o polinômio, você já vê que o primeiro aqui, se liga, o primeiro é X, porque ele está ao cubo. E aí, seguindo, mais três, está certo? O primeiro ao quadrado, então, está certo. Vezes o segundo. Ah, não tem o segundo. Quem é o segundo? Um. Renato, é sempre assim? Só toda vez. Se estiver nessa estrutura, é assim. Então, o que você tem é esse polinômio, X mais um ao cubo. Então, vamos desenvolver esse X mais um ao cubo, que a gente chega no A e no B. Quem é X mais um ao cubo? É o primeiro ao cubo, mais, não é igual não, mais, três vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, que é um, mais, como é que vai ficar essa brincadeira? 3 vezes, três vezes o segundo, o segundo, né? Quem é o segundo aí, galera? Quem é o segundo desse? Um, o primeiro, né? Três vezes X, mais o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo, um ao cubo. Tudo bem? Então, isso vai ficar X ao cubo, mais três X ao quadrado, mais três X, mais um. Acabou. Então, repara uma coisa, são iguais, ó, AX é o 3X e o B é o 1. Acabou, ó, vem comigo, acompanha aqui, ó, eu tenho que AX é igual a 3X, aqui, ó, vai embora, pegou o bizu, qual o valor do A, galera? O A é 3, morreu, olha que lindo, olha que lindo, beleza? Agora, eu tenho que B ao cubo é igual a 1, ó, B ao cubo é igual a 1, olha que lindo, qual o valor do B? 1, deixa eu ver se eu fiquei na frente, fiquei não, qual o valor do B? 1, zero trauma, né? Então, eu tenho que A é 3 e B é 1, só que ele quer A menos B, A menos B é 3 menos 1, que dá 2, morreu, zero trauma, fiz a questão, qual o gabarito letra B? Marca o V da vitória na letra B, show?